Olá galera, estamos aqui na cidade de Toyota para mais um evento que acontece aqui na cidade de Toyota, como sempre, no Sky Hall. Esse é o Atukum, que é para o pessoal conhecer mais a cultura japonesa e de outros países. Tem vários estandes, como da Indonésia, bom, tem que entrar e conferir, vamos conferir ainda. Mas tem instrumentos para tocar, guitarra, instrumento japonês típico, kimono e a roupa da Indonésia no estande. Você pode colocar, experimentar, eles ajudam você, ensinam como coloca, tanto da Indonésia como do Japão, kimono. Os instrumentos, eles falam para você sentar e eles vão ensinar você como que toca. Vamos entrar e vamos conferir esse evento que está acontecendo aqui na cidade de Toyota, o Atukum. 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 Fazer a dança japonesa. Atukum. É muito difícil. Obrigado. Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Acho que você pode experimentar tudo, eu falei pra você. Eles estão foando e depois vamos tirar foto ali do lado. Esses eventos do Japão é muito legal. É o Canal Japão na área. O que é a maior história do Brasil? Canal Japão na área! Os eventos do Japão são muito legais. E bem organizado. O evento foi organizado pela Fundação de Promoção da Cultura e Diversão, Toyota City. Obrigado. Obrigado. Obrigado.